Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Tu quer? Tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai, 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 vai tomar Vai, 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 vai Toma, cabeça, cara, toma, cabeça, cara Toma, linda, cara, chato, toma, surrote, cara Toma, vai tomar, toma, 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 toma Vai tomar, vai, toma, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai, 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 vai tomar Vai, 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 vai Toma, cabeça, cara, toma, cabeça, cara Toma, linda, cara, chato, toma, surrote, cara Toma, vai tomar, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma O DJ Lemon O brabo na produção Tu é, tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Toma, vai tomar Vai, 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 vai tomar Toma, cabeça, cabeça Toma, cabeça, ta Toma, ninguém já Tchau, tchau. Tchau, tchau.